Salve galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Rubens Gomes, sou coach de bodybuilders, trabalho com fisiculturismo há bastante tempo, e esse quadro você sabe bem sobre... E esse quadro você sabe do que se trata. São fitness hacks, são aquelas dicas que vão melhorar o seu treinamento, fazendo com que aquele exercício que você já conhece seja potencializado através de alguma técnica, ou que a gente traga realmente algo que você não conhece. Roda a vinheta! Vocês estão ligados que a gente sempre tem convidado aqui, né? Pois é. Tem um cara que vocês nunca viram aqui no canal, mas que ele é um cara das antigas, o cara é raiz do overall. Já me chamou de velho, de cara, né? Não, 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 falei que você é raiz, porra. Falei que você é raiz. Cesar Sakuraba. E aí, mano, como é que tá? Cansado nesse momento. Cansado também, já fizemos o primeiro exercício, né? Que músculo que a gente tá treinando hoje? Ombro, deltoides. É isso aí. Mano, conta um pouquinho aqui pra galera do meu canal, que é a primeira vez que eles estão te vendo. Quem é o Cezinha? O que o Cezinha já ganhou? Bom, eu sou competidor há mais de 15 anos, mas meus principais títulos vieram nos últimos 3, 4 anos. Eu sou campeão paulista, paulista interior, brasileiro, sul-americano e, finalmente, pan-americano. Muito bom, show. Então, sem mais delongas, vamos pro primeiro exercício, que vai ser um desenvolvimento com alteres, fazendo um giro. Vocês já conhecem, mas eu vou mostrar um jeito novo e explico assim que eu mostrar. Pessoal, é o seguinte, esse movimento é bem conhecido já, na verdade. Normalmente, o giro, ele é feito nessa própria direção da empunhadura, que é feita de uma forma supinada, e você gira ele já saindo aqui, e aí a ação fica toda localizada no frontal. A minha sugestão, como vocês viram o Cesar fazer, é que esse movimento crie uma parábola fazendo uma abdução horizontal, né? Essa abdução horizontal gera uma atividade de musculatura do deltóide um pouco mais ampla, então, você não trabalha apenas o frontal. Então, a isometria que acontece nessa direção, de músculo mais frontal e lateral, faz com que os posteriores também ativem um pouco mais, e no ponto que ele tá lateralizado, aí você dá aquele pump pra cima. O que que é importante que eu falei pro Cesar, e eu vou mostrar na próxima execução dele, tem que ser um giro completo, ele não pode fazer um, dois. Nessazinha. Exatamente, tem que ser mais arredondado, o movimento completo. Isso. E não comparado. Isso, tem que ser mais fluido. Então, mais uma seriezinha pra vocês verem como que é. Aprovado? Aprovadíssimo. Sente, como sempre, bastante frontal e lateral. O que eu achei interessante é que o posterior trabalhou muito bem, coisa que eu não sentia nesse exercício. E a sobrecarga é constante, pra você fazer um movimento constante. Isso. Então, existe uma sobrecarga constante, o músculo fica tensionado o tempo todo. Ótimo. Excelente. Bora pro próximo. Pois bem, galera, segundo movimento do treino de hoje, na verdade, não é o segundo, né? A gente tá no quarto, certo? Por aí, eu já perdi as contas. Porque a gente tá fazendo o nosso treino mesmo, né? O César veio aqui pra Orlando, pra atualizar a preparação dele. E a gente tá aproveitando pra gerar esse vídeo pra vocês, pra dar umas dicas. Então, a gente tá no quarto movimento já. E por sugestão dele, porque tá no treino dele, é uma remada alta, onde eu vou mostrar pra vocês uma forma de você ativar mais posterior de ombro e um pouquinho de trapézio. Confere aí. Música Pedir ajuda pro César aqui. Pegada tradicional desse movimento, seria aqui, ó, espaço dos dois polegares no meio da barra, tá? Essa é uma remada alta tradicional. A remada alta que nós sugerimos é com pegada aberta. Ela vai pra cá, ó. Muda aí, César. Ó, lateral da coxa, tá? Quando você tira, fica só em pé, César, pra gente mostrar pra eles. Ó, lateral da coxa. O que isso faz? Movimento de remada alta... Você pode descansar, tá? Movimento tradicional, com essa pegada mais fechada, inevitavelmente faz com que você ative muito o seu frontal, do ombro e do lateral, tá? Quando você faz essa pegada mais aberta, você acaba solicitando muito o músculo posterior do seu ombro. Então, essa articulação, ela é multivetorial. Você faz ela no espaço tridimensional enorme. O César deu um conselho aqui, que foi providencial, que eu testei e achei bem legal. No final do movimento, subir mais a barra e lançar o cotovelo pra trás. Então, como vocês podem ver no movimento, além dele subir em linha reta, ele faz um deslogamento diagonal indo pra trás. Eu sei, César deve ter ouvido falar também, que esse movimento é odiado por muita gente. Que ele é lesivo, que ele não ativa tanta musculatura assim e tal. Eu sou um cara que, apesar de eu vir da ciência também, eu confio muito nisso aqui, brother. Nisso aqui, na academia. Eu confio muito no que é feito aqui. E eu confio muito no que eu vejo atletas de ponta fazer. E eu, ao longo da minha carreira, da minha jornada, eu entendi que não existe um movimento proibido. Existem pessoas com limitações. E que pessoas preparadas, com a musculatura preparada, podem sim fazer a remada alta com encaixa. Concorda comigo? Totalmente. Inclusive, eu, tô falando por mim agora, eu também confio muito no feeling. Como eu sinto o meu músculo trabalhar. Quando a gente tem mais maturidade muscular, a gente tem mais, não sei se esse é o nome correto, mas consciência corporal. Exato. Você sente mais o teu músculo trabalhar. Então, se eu dou uma pequena jogadinha pra trás, eu sinto o meu músculo sendo ativado e sinto o pump no músculo logo após a primeira série. Então, claro que nós trabalhamos em cima de teoria, mas pra mim é muito mais pra comprovar o resultado que a gente consegue na prática. Então, pra mim, o feeling é muito importante. Muito bom. Refazendo o pensamento aqui, porque eu sei que o meu canal, graças a Deus, é um canal de pesquisadores, galera inteligente, porque vê que a gente coloca realmente um amor muito grande no que a gente faz, a gente tenta dar uma informação bem honesta pra vocês. Eu confio demais na ciência, mas eu confio que a ciência existe pra reforçar o que nós testamos na prática, fazemos na prática e observamos na prática, principalmente com a alta performance, quando o assunto é desempenho físico. E a nossa ideia aqui não é contrariar estudo ou quem não acredita é só não fazer, sem problema nenhum. A nossa ideia é mostrar pra você truques, hacks que os atletas e os treinadores do bodybuilding que a gente fica après, e eu tôach chefe com o suelo. E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto